Oi gente, meu nome é Helena e bem-vindos ao primeiro vídeo da semana de aniversário, que vão ser cinco vídeos seguidos, hoje, dia 6, às 7, 8, 9 e 10. E esse vídeo, como vocês já viram no título e na capa, é sobre os livros que eu li em março. Esse mês eu li sete livros e meio, não costumo virar mês lendo livro, mas dessa vez aconteceu. Teve alguns legais, teve alguns nem tanto e teve uma grande ressaca literária lá pro fim do mês. Mas ok, indo pras leituras. O primeiro livro que eu li esse mês foi The Hating Game, ou eu descobri depois, porque a capa é muito diferente, o jogo do amor barra ódio, da Sally Thorne. Cara, sério, tá acontecendo a mesma coisa que aconteceu o mês passado, tipo, eu li esse livro, tem um mês, parece que faz um ano. Sério, parece que faz muito tempo, mas enfim. Eu li esse livro numa tarde, assim, basicamente. Li tudo de uma vez, é um romance, como vocês lembram, em fevereiro eu tava numa onda de romance, e aí eu ainda tava nessa onda quando começou março e eu fiquei, ok, vamos ler um romance. Nesse livro a gente segue a Lucy, que ela é assistente geral, assim, assistente executivo o nome, de uma empresa, de uma editora que acabou de ser fundida com uma outra editora. Então na verdade tem dois chefes e tem dois assistentes, uma é a Lucy e o outro é o Josh. E eles se odeiam, eles não, assim, ah, a gente se desgosta, eles se odeiam, eles dividem uma sala, ficam com uma mesa, assim, de frente pro outro, e eles estão sempre se provocando, sempre passivo-agressivos, tipo, todo mundo no escritório sabe que eles se odeiam, etc. Ok. Até que vai rolar uma promoção, e eles vão disputar essa promoção. E aí começa a aumentar o clima de extensão, só que eles também começam a desenvolver uma amizade, e aí a Lucy fica, tipo, hum, talvez eu não odeie o Josh. É basicamente isso, não tem muito o que falar. É um romance, vocês sabem pra onde a história vai. Eu gostei desse livro, eu achei ok, só que tem uma booktuber gringa, a Noelle, e ela ama muito esse livro, tipo, é um dos livros favoritos dela, ela tem uma tatuagem pra esse livro, então eu fui com muita expectativa, e não atingiu essas expectativas. Primeiro que eu não comprei esse negócio de ódio, porque assim, eles se odeiam, ok. E aí eles ficam fazendo vários joguinhos, por isso que o nome é, tipo, The Hating Game, em português, tipo, o jogo do ódio. Por exemplo, o jogo de ficar se encarando, assim, e aí quem desviar o olhar primeiro perde. Tipo, você faz isso com uma pessoa que você odeia? Não, você faz isso com uma pessoa que você, tipo, gosta, só que vocês estão implicando, sabe? Se eu odeio uma pessoa, eu não quero olhar na cara dela, eu não quero ficar, tipo, brincando de joguinhos com ela, não sei o que, ai, sabe? Então, tipo assim, de início, eles já claramente não se odiavam. E aí a Lucy tinha certeza, certeza que o Josh odiava ela. Tipo assim, inventou a cabeça dela. Porque no primeiro dia, ela falou, tipo, oi, bom dia. E sorriu pra ele. E ele não sorriu de volta. Ela falou, meu Deus, esse homem me odeia. Ok. E aí eu já tava um pouco frustrada, porque de cara eles não se odiavam. E ela não tava entendendo. Teve uma cena que eles estavam indo pra um lugar, aí eles estavam, tipo, no elevador do estacionamento, sei lá. E ela estava achando, tipo, seriamente pensando, que ele ia assassinar ela. Ele tá me trazendo aqui pra me matar. Você não quer, tipo, o estacionamento. Eles estavam indo pegar o carro. Sério, essas coisas estão me deixando irritadas. E aí eu já não tava, tipo assim, na vibe, sabe? E o Josh também tem umas coisas meio, sabe? Umas bandeiras vermelhas ali. Que eu acho que tem umas atitudes dele meio controladoras. Meio chatas. Tipo, tem uma cena que eles percebem que tá começando a rolar um clima entre eles. E aí, só que ela tinha um encontro com outro cara. Aí ela falou, pô, não vou pra esse encontro com esse outro cara, porque tá rolando um negócio aqui entre a gente. Aí ela falou assim, não. Eu quero que você vá e você tem que beijar ele. E se o beijo dele for melhor que o meu, a gente não vai mais ficar. Mas se o meu for melhor, você tem que voltar aqui e me dizer e nunca mais beijar ele na sua vida. Preguiça, né? Tipo assim, o cara tem, sei lá, 35 anos. Calma aí, né? Parece que tem 15, sei lá. Achei meio... Ele tem várias atitudes assim, meio... Sabe? Mas ele é legal, ele é bacana. Tirando essas coisas, né? Essas coisas não são bacanas. Enfim, teve várias cenas que eu achei meio cringe, assim, que nem assim. E não só dele, tipo, várias coisas do casal. Mas teve umas coisas de romance que são fofas. E eu acabei dando três estrelas. E eu também achei que podia ter tido um epílogo pra, tipo, amarrar as coisas no final. Tinha esse negócio da promoção, que eles estavam concorrendo, tipo, um contra o outro. Aí eu acho que podia ter mostrado, assim, como que tá a vida deles depois. Porque teve umas mudanças em relação ao emprego no final do livro. Enfim, senti falta. O segundo livro que eu li foi perfeito. Já vou adiantar. Esse livro é The House in the Cerulean Sea, do T.J. Klum. E ele vai vir pro Brasil. O autor falou, gente, vai pro Brasil o meu livro. Só que a gente não sabe que editora que vai trazer ainda. Gente, tá, primeiro eu vou falar sobre o que é. É um cara que ele trabalha, tipo, numa agência do governo. E aí nesse mundo que eu não entendi direito de ser exatamente o nosso mundo. Tipo, tem computadores, mas eu não sei se tem celular. E aí eles usam vinil, só que não usa, tipo, CD. Então, tipo assim, não é especificado numa época no tempo. Mas é um mundo onde existem criaturas mágicas. São, tipo, fadas, gnomos, mas também, tipo, criaturas com aparências de pessoas que têm poderes. Tipo, ah, eu posso fazer as coisas levitarem, ou fazer alguma coisa pegar fogo, várias coisas. Essas criaturas, assim, são tratadas com muito preconceito na sociedade. É difícil uma integração e tal. E aí tem uma divisão do governo pra cuidar delas, pra certificar de várias coisas e tal. E muitas são criadas em orfanatos. E são orfanatos específicos pra essas crianças especiais, né, essas criaturas. E esse cara, o nosso protagonista, que é o Linus, o trabalho dele é visitar esses orfanatos pra ver se os orfanatos estão direitinho. Pra ver se eles estão cuidando bem das crianças, pra ver se as crianças não estão sendo maltratadas. E o trabalho dele é esse. Ele é um cara muito de fazer o que é mandado sem questionar. Tipo, esse aqui é o meu trabalho, eu vou lá, faço, volto pra cá, escrevo meu relatório, mando pra gerência. Tipo, acabou. Até que ele é mandado pra uma ilha, onde tem um orfanato com crianças muito especiais. É ultra secreto, ninguém pode saber pra onde ele tá indo. E ele vai ficar lá um mês, analisando esse orfanato pra ver se tá tudo bem. E é isso. Eu não vou falar quem são as crianças, porque eu achei uma parte legal de descobrir, eu não sabia. Mas são crianças, assim, inusitadas, entendeu? E elas estão nesse lugar, afastado nessa ilha, e é, tipo, ninguém sabe que elas estão lá, enfim. É uma parte secreta, assim. E é muito lindo. É muito lindo. Tem essa questão de família encontrada. Os personagens são todos perfeitos. As crianças são incríveis. São incríveis. São muito lindas. Tem um relacionamento, porque, assim, é muito segundo plano. Segundo não. Tipo, oitavo plano que é o relacionamento. Mas ele existe e é muito fofo. Tem essa questão de você ser tratado mal por ser diferente. Essa questão de preconceito mesmo, né? Que existe com essas criaturas, com as crianças que a gente tá vendo. E é muito lindo ver a evolução do Linus como personagem. E é tudo muito lindo. Eu dei cinco estrelas, caso não esteja claro. Eu também favoritei o livro. É muito deixar o coração quentinho, sabe? O próximo livro que eu li também foi bem legal. Que foi They Both Die At The End, do Adam Silveira. E é em trins que acabou de anunciar essa semana que vai trazer esse livro pro Brasil. E ele vai ser publicado ainda em 2021. Então, é nesse livro, que é, tipo, uma realidade, assim, alternativa à nossa. Todo mundo sabe a data que vai morrer. Tem um negócio chamado Death Cast, que eles te ligam entre meia-noite e três da manhã. Falando, tipo, oi, sinto muito, mas de hoje tu não passa. A gente segue dois meninos. Eu não lembro o nome de ninguém. Impressionante, calma. O Matheus e o Rufus. E os dois recebem a ligação nesse mesmo dia. E por mais que eles sejam muito diferentes e que eles tenham uma história, assim, muito diferente. E o que eles estão vivendo são muito diferentes. Os dois querem fazer um amigo nesse dia. E tem um aplicativo que se chama, tipo, aplicativo do último amigo. Que aí você pode se conectar com alguém que tanto vai morrer no mesmo dia, quanto, sei lá, tá só ali pra fazer amizade com a galera que vai morrer. E aí eles acabam se encontrando e passando o dia juntos. Eu não vou falar muita coisa porque senão tem spoiler, né? Mas eu achei muito legal. Eu adorei esse conceito de mundo. Eles não explicam muita coisa, né? Tipo, como que as pessoas sabem que eles vão morrer pra ligar, essas coisas. Mas não é questão do livro, sabe? É só pra você aceitar. Isso acontece. E esse é o plano de fundo pra nossa história atual. O que eu achei muito legal é que a gente segue o ponto de vista tanto do Matheus quanto do Rufus. Mas a gente também tem uns pontos de vista aleatórios de outras pessoas que, tipo assim, estão relacionadas muito pouco na história. Tipo, um efeito borboleta. Sei lá, se eles vão numa loja, aí eles falam lá com a atendente e vão embora. Às vezes a gente tem pontos de vista desse atendente da loja, sabe? E isso eu acho que dá uma boa contextualização de mundo e a gente consegue ter uma noção de como que a sociedade lida com essa mudança muito grande, né? Que é, tipo, saber quando você vai morrer e o que você vai fazer com isso. Também tem muito uma coisa de efeito borboleta, assim, sabe? Não sei. Eu gostei bastante disso. Eu gostei da relação dos protagonistas, da amizade que eles envolvem. E como que os dois evoluem muito ao longo do dia. E como que um auxilia o outro a fazer isso. Enfim, achei muito legal. Mas, mesmo assim, tipo, eu senti um certo distanciamento dos personagens. Já que, como diz o título, eles vão morrer no final. Pareceu que era tudo meio que sem consequência, sabe? E eu sei que o ponto do livro não é a consequência. É viver o dia. Não é, tipo, ah, o que vai acontecer depois? É, tipo, vamos viver o agora. Só que eu não consegui me apegar muito aos personagens. Foi por isso que eu dei 4 estrelas. Mas, tipo, mesmo assim, eu gostei muito. Eu super recomendo. Esse eu li em um dia também. Foi super rápido. E eu escutei o audiolivro. Recomendo. Tem no script. O próximo livro que eu li foi Estação 11, da Emily St. John Mandel. Demorou quase duas semanas pra eu ler. Tipo, nem é muito grande. Só que eu não sei. Tipo, eu lia muito devagar esse livro. Esse livro se passa numa pandemia. Eeeh. Só que essa pandemia, diferentemente da nossa, foi uma gripe muito rápida. Com uma taxa de mortalidade de 99%. E se você ficava doente num dia, no dia seguinte você já estava morto. Basicamente, 99% da população foi dizimada. O mundo entrou em caos. Tipo, não tem mais eletricidade. Não tem mais nada. Não tem mais gasolina. Tipo, não tem comunicação entre os países. Não tem comunicação entre nada. Tipo, não tem eletricidade, né? O livro fica pulando de tempos em tempos. E saem muitos personagens. Os tempos principais são, mais ou menos, no dia que começa essa pandemia. E algumas semanas depois. Também segue alguns personagens alguns anos antes da pandemia. E segue pessoas nos anos seguintes. Então, tipo assim, algumas coisas acontecem no ano 10, né? Que eles zeraram a contagem quando teve essa epidemia. Tem muitos também ano 20. Então, fica alternando assim. Eu fui pra esse livro também com muita expectativa. Porque eu não conheço ninguém que tinha lido ele no Brasil. Mas muitos booktubers gringos leram e deram, tipo, 5 estrelas. Eu tô achando que deve ter sido algum erro de tradução. Não é possível. Porque eu não gostei tanto assim. Tipo, eu achei legal. E pelo mesmo motivo de They Both Die At The End. É legal a gente ficar seguindo vários personagens. E ter esses pulos no tempo. Porque a gente consegue ter uma visão maior de mundo. Só que ao mesmo tempo, a gente segue tantos personagens. E a gente pula tanto no tempo. Que eu não consegui ligar pra ninguém. Eles tentaram fazer uma conexão geral. Eu acho que sem nenhum motivo aparente, sabe? Não teve nenhuma trama muito grande. No ano 20, que foi o que a gente mais seguiu linearmente, assim, entre aspas. Porque a gente ficava trocando de tempo toda hora. Quando a gente voltava pro ano 20, a gente tava seguindo a mesma história. Foi a história que eu mais fiquei, tipo, ok, o que será que vai acontecer? E no final, nada demais. E pode-se dizer, com razão, que o ponto desse livro não é a trama. É a exploração dos personagens. É a exploração do ser humano. E como que ele lida com esse cenário. Mas eu achei, sinceramente, por mais que a escrita tenha sido legal, meio raso. Não sei, eu não gostei muito. Tipo, eu dei duas estrelas. Não foi pra mim, sabe? E foi isso. Fiquei decepcionada. O próximo livro que eu li foi Na Corda Bamba, da Kylie Reid. E... Foi muito engraçado. Esse livro eu também li num dia só. E a gente segue a Amira. E todo o enredo começa porque ela é babá de uma menina. E aí ela tá numa festa, tipo assim, fora do horário de trabalho. E aí a mãe liga e fala, pô, rolou uma situação aqui. Tem como você pegar ela, tirar ela de casa? Ela falou, beleza, vou sim. Ela foi, pegou a menina e levou pra um mercado. E aí no mercado rolou toda uma situação de começarem a acusar ela que ela tinha sequestrado a criança. Ela ficou, tipo, eu não sequestrei a criança, eu sou babá dela. E aí o bebê tinha, sei lá, dois, três anos. E aí o policial tava, tipo, hum, me dá a criança agora. E aí ela ficou, eu não vou te dar a criança porque eu sou o babá dela. E aí tavam, tipo, falando, nossa, muito estranho. Ela aqui, e aí a Amira é negra, né? E a menina é branca. E aí no final ela teve que ligar pro pai da menina pra ir lá esclarecer as coisas e tal. Então, tipo, esse foi o ponto de partida pra tudo que vai acontecer, todo o estopim, né? E aí lá também tinha um cara filmando as coisas. E aí ele ficou assim, você tem que divulgar isso aqui, você tem que colocar na internet. Isso é um absurdo, não sei o que, racismo, um cara branco. E aí ela ficou, pô, mas eu não tô afim, eu não quero ter a minha imagem na internet relacionada a isso. E ele ficou, ah, não sei o que, tipo, como se ela tivesse com medo, como se ela fosse fraca. Só que ela, tipo, ela não queria só. E aí a gente segue duas perspectivas, a da Amira, que é essa babá, e da mãe da nenê, que ela... Quando acontece esse incidente, ela fica com muita culpa, uma culpa branca, assim, né? E aí ela fica tentando se aproximar da Amira, fica querendo que elas sejam amigas. Enfim, não tem muito uma trama, é mais acompanhando a Amira, essa mãe, também esse cara, que ele se torna um personagem maior, assim, na história, esse cara que filmou o vídeo. E é isso, a gente vai seguindo. A Amira tem um problema aqui, ela... Ela é babá, só que ela não tem muitas aspirações, assim, tipo, ela é feliz sendo babá. Só que ela já tem 26 anos, então ela fica, pô, tem que ter um emprego sério, de uma pessoa séria. Babá é emprego de adolescente. E é isso, eu gostei muito desse livro. Eu achei a representação das pessoas muito real. É muito fácil você imaginar essas pessoas na vida real. E eu super imaginei a mãe como a Reese Witherspoon, sabe? Sabe esses personagens que ela faz de mãe rica, assim? Eu imaginei muito, muito a mãe sendo ela. Gostei muito de quatro estrelas, foi muito real. E as discussões que tiveram, por mais que não, tipo, uau, nunca tinha pensado por esse ângulo, Tipo, ok, já tinha pensado por esse ângulo, mas ainda assim foram legais e válidas. E, sei lá, acho um livro importante de ser lido. E ele fala muito sobre, tipo, um racismo velado, que a pessoa, tipo, tem tanto medo de não ser racista, só que ela tem essas atitudes assim, e aí ela, tipo, nem percebe que são, sabe? E aí, sei lá, é importante de ler. E legal também. Eu acho que vai virar filme, ou série, mas eu posso estar errada. Mas eu acho que sim. O próximo livro que eu li foi Act Your Age, Eve Brown, que é o terceiro livro da série das irmãs Brown. Em fevereiro eu li Acorda pra Vida, Chloe Brown, que já tem publicado no Brasil pela Paralela. Take a Hint, Danny Brown, que é o segundo. Cada livro segue uma irmã, e são todos livros de romances, e é muito bom. Esse livro a gente segue a Eve, que é a irmã mais nova. E ela é muito... tem problemas. Ela tem problemas de não decidir o que ela quer fazer com a vida dela. Elas são de uma família rica, né? Então, tipo assim, toda hora ela começa um projeto e larga. Ela fica, ah, agora eu vou ser bartender. Aí ela faz uma semana e fica, tipo, não quero mais. E é mais pra ela ter medo de fracasso do que pra ela realmente ficar enjoada, sabe? Entediada. E ela também tá incomodado com isso, só que ela tem muita dificuldade de mudar. Ela não consegue. Até que, tipo, os pais dela dão uma dura nela e fica, tipo, isso não pode continuar assim. Você já tem, sei lá, 25 anos. E a gente vai cortar o seu dinheiro. Tipo, você vai ter que conseguir um emprego e segurar esse emprego por um ano. Você pode continuar morando aqui, tipo, porque ela mora com os pais por, sei lá, dois meses. Mas você vai ter que conseguir um apartamento pra você. Tipo, vai ter que se virar com o seu emprego. E aí ela fica meio chateada com esse ultimato. Só que ela, principalmente por os pais dela, tipo, estarem tão decepcionados nela. E ela também, tipo, concorda um pouco com isso, né? E ela vai passear de carro e ela acaba chegando numa pousada. Numa cidadezinha. E ela entra nessa pousada. Ela vê que eles estão contratando pra cozinheiro. E ela falou, tipo, hum, eu sei cozinhar. E aí ela resolve entrar e prestar entrevista. Só que o chefe dessa pousada é uma pessoa, tipo, muito difícil. É uma pessoa muito mal-humorada. E ele é muito regrado. Ele tem uma vida muito certinha. E ele é o completo contrário da Eve, né? Que a Eve é completamente caótica. Então quando ela chega pra dar entrevista, ele fica, tipo, querida, não. E aí ela fica, tipo, ah, ok. Então não quero mais. Só que quando ela sai de lá, ele tá numa situação muito complicada. Porque vai ter um festival na cidade. Ele tá precisando de cozinheiro, né? Então fica, tipo, ok. Eu vou pelo menos, sei lá, testar ela primeiro e tal. E aí ele vai atrás dela e ela acaba atropelando ele com o carro. Sem querer. E aí ele fica com o braço quebrado. Tipo, tem que ir pro hospital. E quem é que vai ficar na pousada? Então ela acaba ficando lá. E ele acaba contratando ela por causa disso. E no início, tipo, os dois se odeiam muito. Ele odeia que ela é completamente caótica. E ela odeia que ele é muito grosso com ela. Só que aí depois vai formando uma amizade. E coisas mais. Eu gostei muito desse livro. A Eve é a que eu mais me identifico. Eu acho que é pela Chloe. E, tipo, já tá com a vida dela completamente resolvida. E a Dani, ela também tá com a vida resolvida. Ela só é emocionalmente burra. E eu não sou emocionalmente burra. Eu espero. Mas ela tá, tipo assim, fazendo o doutorado dela. Sei lá. E eu tô aqui. Tentando fazer faculdade. E a Eve é mais, tipo, Meu Deus, o que que eu vou fazer da minha vida? Tipo, não tenho paixões. Não consigo achar alguma coisa que eu amo de verdade pra fazer. E aí eu fico, tipo... É... Enfim. E aí a que eu mais me identifiquei foi a Eve. Ela foi muito legal de seguir. Mas... Esse foi o romance que eu menos gostei. Eu não sei porquê. Eu gosto do Jacob. Eu falei que o nome dele é Jacob. O nome do cara da portada é Jacob. Eu gosto dele. E eu gosto da relação que eles têm juntos. Só que eu achei as coisas um pouco... Abrutas. Não sei. Eles constroem essa amizade. Só que aí quando eles começam um relacionamento eu achei tudo um pouco rápido demais, sabe? Não sei. E aí por causa disso eu acabei dando quatro estrelas. Só que ainda assim, como sempre, um romance muito fofo, muito engraçado. Eu preciso ler todos os livros da Talia Hibbert. De verdade. Eu preciso de todos eles. Mas enfim, muito bom. E recomendo. Como sempre. Talia Hibbert. Te amo. O último livro que eu li esse mês foi The Midnight Library, do Matt Haig. Que ganhou o Goodreads Choice Awards como melhor livro de ficção ano passado. Não que signifique muita coisa, porque é voto popular. E muita gente vota sem ler. Mas... Ganhou. Tamo aí. Nesse livro, Gatilho pra Tentativa de Suicídio, a gente segue a Nora. E a vida dela tá horrível. Ela não tem nenhum amigo. Ela acabou de ser demitida do emprego dela. Ela terminou noivado. O gato dela morreu. O irmão dela não fala com ela. Ela tá muito deprimida. E ela resolve se matar. E aí ela toma remédios. E ela acorda numa biblioteca infinita. E nessa biblioteca tem milhões de livros. Infinitos livros. E cada livro é uma possibilidade da vida dela. Diferente. O que teria acontecido na minha vida se eu tivesse feito um mestrado? O que teria acontecido na minha vida se eu não tivesse terminado meu noivado? Entendeu? E aí são várias possibilidades. Porque a cada momento que a gente toma uma decisão, por menor que seja, a nossa vida muda. É estilo efeito borboleto, assim, né? Ela tá lá pra experimentar essas vidas. E se ela achar uma vida que ela considere perfeita pra ela, ela vai poder ficar nessa vida. O livro trata basicamente de arrependimentos. E porque a Nora é uma pessoa com muitos arrependimentos, sabe? Ela vive muito no passado, sabe? Pensando muito nesses arrependimentos. Então o tema do livro é, vamos lá, você pensar nos seus arrependimentos. E muitas vezes você vê que as coisas não são sua culpa. E que arrependimentos são coisas que puxam a gente pra baixo. E que a gente tem que se desprender pra conseguir viver. E aí eu acho que tem uma mensagem muito legal. É, eu achei interessante ver essas outras vidas. Eu gosto muito dessas coisas de realidade paralela. E, obviamente, como a gente já esperava, é muito legal a gente ver uma realidade em que ela achava, tipo, Nossa, se eu tivesse feito isso, ia ser perfeito. E aí você vê aquela realidade e não é perfeito, sabe? Tipo, é muito fácil a gente ficar pensando nos isis, né? Tipo, ah, e se eu tivesse feito isso? Mas a realidade é que, tipo, você não sabe. Não existe, tipo, ah, uma vida muito fácil, uma vida muito difícil. Tipo, existe a vida. E todas são difíceis de sua própria forma, sabe? Então eu achei isso interessante. Eu achei o final previsível. Tipo, desde o início eu fiquei, tipo, esse vai ser o final. E foi, ok. Não é sempre sobre o destino e sim sobre a jornada. Mas eu não sei muito que nota dá pra esse livro. Porque, como eu falei, tipo, eu já sabia o que ia acontecer no final. E por mais que eu tenha gostado de ver a evolução da Nora e a jornada da personagem dela, eu já tava um pouco cansada de acompanhar ela. Eu acho que chegou uma hora que ficou um pouco repetitivo. Então, tipo assim, teve muito mais e eu fiquei, tipo, querida, você ainda não pegou o recado, sabe? Eu, aqui, leitora, já peguei desde que você chegou na biblioteca. Como é que você não entendeu ainda? E aí, sabe, isso me cansou um pouco. Mas, assim, gostei da mensagem, gostei da leitura. Mas não me apeguei muito à Nora em si, sabe? Não sei. Eu também li ele num dia. E eu acho que seria alguma coisa entre 3 e 4 estrelas. 3,5. Talvez seja 3. Talvez seja 4. Mas vamos botar 3,5 aqui. Depois eu decido. E agora um livro que eu estou lendo. Mas que eu não terminei. Mas eu tô, tipo, na metade. Vou só falar aqui. Que é Paxinco, da Mindy Lee. Eu não vou falar muito, porque eu já vou falar dele no livro de abril, né? Mas eu tô, acho que em 70, 60%. Tipo, eu tô aqui nesse marcador. E ele é uma história geracional que se passa na época. A Coreia tava colonizada pelo Japão. E tinha todo esse aspecto de guerra. E a gente segue gerações de uma mesma família. Eu tô lendo uma leitura coletiva da Qualquer Letra e da Bell Books. No Instagram, os dois perfis. Vou deixar aqui na descrição. Pra quem quiser ler muito rápido, ainda dá tempo. A última discussão vai ser dia 10 de abril, meu aniversário. E eu tava super atrasada. Porque, como eu falei, esse foi um mês muito estranho pra leitura. E ficava, tipo, 5 dias sem ler. Aí eu lia outro um dia só. Aí, depois que eu acabei Evie Brown, eu demorei 12 dias pra pegar esse livro aqui. Eu fui pegar ele quase perto do dia 30. Mas eu queria só mencionar, falando que eu tô gostando bastante. É muito legal aprender coisas. Porque eu sou muito burra. E é impressionante a gente pensar, tipo, como que a gente não sabe nada. A gente e eu, né? Como eu não sei nada historicamente. E questões, principalmente, orientais, né? Tipo, fora do ocidente. Eu acho que tá retratando super bem a guerra. E é um pouco difícil a gente se apegar aos personagens. Mas eu tô gostando bastante. E é isso. Eu quero terminar logo agora, no início desse mês. E é isso, gente. Esses foram os livros que eu li em março. Foi um mês meio estranho, como eu falei. Fiquei esse tempo todo sem ler. Mas, li livros legais. Não li nenhum, tipo, ruim. Todos os links de compra dos livros que eu falei aqui vão estar aqui na descrição. Então, pra quem quiser, só dá uma olhada. Também vai ter link pra assinar o script com dois meses grátis. Que é onde eu escuto meus audiolivros. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Que vai ser amanhã. O segundo dos cinco vídeos dessa semana especial de aniversário. Espero que tenham gostado do primeiro. E é isso. Até amanhã. E é isso.